sim por que? ai você ta diferente mesmo? nossa amiga acho que você evoluiu ta bom, renegal a boca a pior se for oi mundo cheguei um dois três e... oi mundo cheguei oi minha gente tudo bom? tudo bom oi minha gente tudo bom? se você no canal já se inscreva deixa bastante like por que o vídeo de hoje eu trouxe a nossa linda, maravilhosa essa que é a minha amiga que eu amo ela gente, uma das minhas melhores amigas melhor que Sheila, melhor que Gabriela, melhor que todas do universo por que como ela ta salvada no meu celular melhor do mundo né? estamos falando de quem? Gabriela uhuuu mentira é Nicole melhor que Gabriela se perdeu no no, no, no no personagem você é tão linda Nicole que eu olho pra você e falo meu Deus que beleza sabe? aquela beleza do Évano sabe? uma coisa muito assim linda então eu disse Nicole gente eu quero ouvir palmas pra Nicole ninguém bate palmas pra você não Nicole ninguém gosta de você não tá? e no vídeo de hoje como a gente ta nessa época o que Nicole? natalina aeee eu jurei que você erra a gente vai provar o Kit Kat de Natal gente, que é o formato do Papai Noel que chique, Merry Christmas o que significa Merry Christmas? Feliz Natal nossa o inglês a gata ta em dia ta em dia e ó esse ano vai ter bastante coisa de Natal aqui a gente vai ser guerra? vai ser uma guerra mas a gente vai fazer então a gente vai provar olha o Kit Kat gente, Kit Kat como sempre eu gosto de Kit Kat porque ele entrega um Kikiki não é Nicole? gente então olha lá Kit Kat amiga você acha que é bom? eu acho que é bom o Kit Kat é bom aqui ta falando ó chocolate ao leite recheado com creme sabor chocolate com flops de arroz chocolate ai eu acho que ele é tipo o chocolate assim ao leite e por dentro ele deve ser recheado com outro chocolate eu acho que ele é igual ao Kit Kat normal ele só é formato de Papai Noel de chocolate de Papai Noel ai gente Nicole o que você vai pedir esse ano pro Papai Noel? dinheiro ta certa minha filha ai gente eu amo gente o povo né o brasileiro é a melhor invenção que tem quando eu falo Mary Quizma bate print não é Nicole? manda pros teus amigos eles compram pra você Nicole não compra nada eu hein pra mim que mentira nossa gente ontem a Nicola precisava pagar um sorvete pra ela não tinha nem dinheiro gente que mentira não o sorvete cala a boca René era 2,50 sorvete e eu só tinha 50 reais sem trocado aí o 50 reais? você queria? nossa bicha nunca que a mulher ia jogar então ai eu fui eu ia pagar só que aí o René falou assim ai passei esse junto moça mentira ainda olha eu não vou falar nada é verdade é verdade mais a água de 1,15 que ela ta me devendo ainda 1,15 gente ai ai René você cobra 1,15? cobra da Nicola ele tem que cobrar mentira mentira ai meu Deus vem escrito Kit Kat bicha olha vou abrir aonde ta escrito Kit Kat Kit Kat Kit Kat na patinha dele aaaaah olha gente dá até pra dar pro namorado entendeu dá pro namorado dá pro namorado e namora hoje em dia ele muito lindo eu namoro eu não preciso de compromissada sabia? hum hum eu hein me respeita não ai ele é recheado ele é tem esses floquinhos assim ó ah não é igual Kit Kat normal eu falei você ai burra quer falar as coisas antes quer provar Nicole gente a gente se hidrata assim mesmo tá não a gente prova ao mesmo tempo né e gente assim hum você quer mais um pedaço maior? não já to com esse querendo me fala tá linda vamos provar? bora não vai provar não? eu já to com um pedaço na bolsa senão eu to mastigando é o Kit Kat amiga é vamos provar mais o Papai Noel? mas é bom a verdade é que tem mais crocante do que o outro não sei se é porque parece que tem mais chocolate é você não achou um pouco mais crocante do que o original? não não? eu achei eu achei é bom? é bom? não é enjoativo um ponto bom porque tem gente que não gosta de chocolate e não é amargo é um chocolate é o leite normal é, é bonzão pelo preço que tá a Kit Kat botou chocolate esse ano num preço acessível e do rico ao nobre tem acesso isso foi um ponto muito positivo deles tipo tava quatro e pouco então quatro reais às vezes né basicamente todo mundo consegue ter acesso a esse produto é muito bom e não é aquele chocolate baratinho não querida é o do bom você gosta do Kit Kat eu gosto eu amo o Kit Kat eu amo eu gosto e aquele que é o Duo que é dois chocolates deles é muito bom já provou? não viu o Kit Kat? manda pra ela pra gente provar e se é a Nicole do Instagram qual que é o seu Instagram amiga? Nicole.senderline ai que lindo tião dá um abraço Nicole não ai você tá vendo como sou te atada? quer ir pra acontecer os sinais? ou quer falar mais alguma coisa? que? quer falar mais alguma coisa? quer mais? não mas é muito bom galerinha compre veio do tamanho do papai noel daqui mesmo papai noel na chaminé você entende essa lógica? não por que ele tá na chaminé? por que que ele entra pela chaminé? acho que é porque é a única entrada que tem né? não tem a porta mas eu acho que pra ficar mais mágico ele tem que entrar não é? não é? não sei ai gente eu não sei a gente também não é obrigada a ficar sabendo um monte de coisa e agora chegou aquela época que o filme de natal como é um filme de natal romântico não é Nicole? você já assistiu a Quedinha de Natal? é bem legal galerinha? é legal? é aquele da menina ruiva pêsseminas malvadas? aham nossa ela voltou né menina? voltou eu não vi é legal? é é romântico? sim é muito iludição? você se ilude? não não? oh gente ai nossa que filme de natal seu favorito? deixa aqui embaixo qual o seu filme de natal? qual o seu filme de natal favorito? que você viu que você falou nossa eu gosto desse filme ai não tenho você gosta de vários? eu gosto de um não sei se vocês já viram eu nem gosto de assistir filmes ai eu gosto de ver é muito chique né? o pessoal decorando a casa eu gosto de um já viu um que o cara ele decora toda a casa e a casa dele é vista do universo? com as luzes nossa em que país você vive? nart? sim nart não é nem país é planeta meu Deus que nível não oh ai eu discuti ontem com Gabriela porque Gabriela disse que oceania não era um continente gente até quem é burra sabe disso tá? eu sei que vocês ai estão ai de casa assistindo a gente vocês sabem disso não sabem? o Renê o Renê oceania ai a Gabriela oceania? não amigo oceania não faz parte eu falei a Gabriela falou que o oceania é um negócio dos oceanos ainda verdade é a vida gente é a vida às vezes tu ganha às vezes tu perde é a vida meu amor um dia você ta em cima outro dia você ta embaixo embaixo primeiras palmas essa é a ideia essa é a ideia real falando real o que você quer esse ano pro natal? o que você deseja pro natal? passar com toda a sua família? nossa minha filha abaixou não sei o que minha Fátima Bernardes agora é não sei não chega natal no novo você não da uma reflexão em você também amiga? você fala nossa o ano passou tipo as coisas que aconteceram todo esse ano? esse ano só teve cagada mas foi bom né? foi bom começou assim ó ai depois melhorou é só pra você melhorou não pra você também melhorou amiga você ficou linda maravilhosa feia linda já era né? chata arrogante eu fiz novos amigos isso é legal né? ai é bom gente a gente a Nicole ela é difícil de se entornar assim com as pessoas sabe aquela pessoa gótica da sala? é a Nicole tipo Regina George que mentira que mentira povinho cuidado ela tem diário hein? é meu diário tu fica lá no quarto dela em cima da gaveta do negócio aham aham o René o René que acha que é a Regina George chega na na escola ele desce a rua desfilando achando que é quem? cumprimenta a escola inteira como é que é aquela música lá? super está você é a nova estrela super está no topo eu vou chegar ai gente e o Natal é só de adição de montar árvore? você monta árvore? não aqui em casa também não não a gente montava antes o que eu acho bonito eu também acho lindo mano preguiça de montar desmontar não dá preguiça dá muita preguiça gente e aquele negócio de ceia meu amor e a ceia que você acha? cansativo também minha filha porque montar eu acho que o Natal perdeu o brilho né? mas fazer o que? é mesmo acho que apesar dos anos foi perdendo o brilhinho né? a pessoa não tem hoje em dia o povo compra tudo pronto né? eu criticando e aqui em casa a gente compra tudo pronto viu? ai gente olha antigamente parça era muito legal o Natal agora está chato sim antigamente parece que as pessoas viviam um espírito natalinho dentro delas tipo montava as coisas fazia tudo a ceia era a pessoa que fazia hoje não enfim hoje a família é brigada mas é legal quando a família briga no Natal isso é bom as caras e bocas entendeu? o melhor é no ano novo que tem que se abraçar mano nem foca é o mais icônico é o ano novo gente fica abraçando ai feliz ano novo ai feliz ano novo ai feliz ano novo Nicole ai mas o que você vê de branco gay? não sei ano novo agora? sim eu hein? não a gente ia usar uns gorros tão chique falei nossa Nicole bota um gorro né? pra fazer parte assim do vídeo pra ficar uma coisa tumblr sabe o que o Nicole falou? Renê tumblr coisa de 2019 2022 filho vida amor eu crie tendências e assim no meio no meio no meio provando, a gente discute, a gente é assim vamos para quantos sinais sabe quantos sinais, né Nicole? que? quantos sinais sei diz ela, né? vai quantos sinais, vai Nicole, o que você achou e dá sua nota pro produto, 10 9,5 e 9 9,5 porque eu acho que ele deveria ter, ele deveria ser o kitkat normal, só que o formato é de papai não é o normal não ah, é diferente é o wafer, o normal aquela bolachinha lá ah, sei, sei, como que ia ser aquele formato de papai noel? sendo meu deus, gente, olha ia falar nada e eu dou 9,5 minha nota eu vou dar nota 10 porque 10, calma que eu vou justificar a minha nota eu achei bastante crocante não achei um chocolate enjoativo acho que o chocolate o tamanho é super ideal então, tipo, dá pra uma criança comer normal tipo, eu não tô eu não tô eu comi ele eu não tô achando ele pesado ele não pesou, não a gente nem precisou de água pra tomar você viu? porque tem chocolate que a gente come minha filha é um galão de água uns chocolatinhos aí, entendeu? um galão de água esse eu gostei dele achei bastante legal e o bom é que as marcas também parece que as marcas vão se inovando porque antigamente você não via esse negócio Kit Kat lançando negócio de Natal tal, marca lançando negócio de Natal agora que elas estão entrando nessa vibe ali, entendeu? Natalina eu gostei meu nota 10, tá bom? e compartilha com seu amigo que é fã de Natal não é que é fã de Natal mas que é fã de comida pra você compartilhar com ele pra ele comprar pra você não é, Nicole? verdade viu? viu, Gabriela compra uma coisa pra gente você nunca comprou nada só fica aí na sua casa, minha filha de noite, noite e dia, tá bom? estuda diz que vai pra academia só que vai pra academia aparece um dia sim, um dia não uma vez no mês Gabriela vai pra academia entendeu? não, virou um vídeo de crítica a gente assim joga tudo na cara eu, hein? a Ju Rocha também é outra nunca veio mais aqui pro canal por quê, Júlia? eu, hein? hum nossa aí corta a Ju, né? falando nossa, Renê você nunca me chama ai, gente, a gente é assim um beijo pra vocês se inscrevam no canal deixa bastante like espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje foi um vestiazinho na minha amiga Nicole provando, desabafando tudo sobre o Natal, né? ai, você gosta ó a coisa mais polêmica você gosta de uva passa? não não é horrível? pelo amor de Deus, gente uva passa no Natal é horrível para de uva passa é horrível o que significa uva passa? não, não sei e essa aqui é prosperidade? não, prosperidade é lentilha no ano não, no ano novo, não é? eu sei lá nem sabia que esses negócios tinham significado deixa eu ver uva passa passa com dois S ai, gente, para para corta isso qual o significado da uva passa no Natal? na época os europeus guardavam sementes e frutas secas incluindo a uva passa para garantir alimentos no inverno já que as baixas temperaturas prejudicavam a produção agrícola na estação nas classes mais altas da sociedade era comum incluir até mesmo ouro na decoração dessas frutas secas nossa, pô botava ouro tá qual é as classificações finais? tô brincando eu entendi falavam que eles guardavam por causa da temperatura eu também não entendi não não entendi nem eu não entendi e o peru? acho que o peru significa prosperar não é? não sei é no Natal que toma vinho não é? sim não, é na Páscoa que toma vinho não é? é na Páscoa meu gente os críticos vão criticar amor abafa relaxa fica calmo tá? a gente só tá se perguntando umas coisinhas é pergunta de gente burra é pergunta de gente burra mas a gente tá aqui principalmente perguntar se passa você escreve com dois S ai gente é meu jeitinho de ser é o meu jeitinho beijo pra vocês um abraço ai gente minha amiga Nicole eu amo você Nicole muita paz muita amor entendeu? você que é menina guerreira você não é batalhadora sempre vejo você ali batalhando por tudo que você tem tudo que você não tem entendeu? essa menina você é muito falsa você é muito arrogante entendeu? você Nicole assim não presta não verdade não vale um centavo que vale do centavo do centavo do centavo do centavo do centavo mas eu te amo entendeu gente? e Nicole vai pra onde Natal? pra Terrinha? não é? não vai passar ano novo ano novo vai passar lá na Terrinha gente eita que o rei do gado vai baixar minha filha dela vai não 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 ela vai não não ela == ==